Beleza, galera? Então a gente vai começar aqui a nossa reunião aqui dos mesários, a segunda turma é de Silvânia, a reunião vai ser gravada, tá bom, galera? A gente vai colocar no YouTube para ficar facinho, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir o vídeo aí, ou assistir o vídeo, ou se não, vocês podem tirar dúvida com a gente pelo WhatsApp, beleza? Beleza? Perfeito. O treinamento a gente vai fazer com a base dos materiais, que é o mais interessante, a gente sempre pega os materiais, eu não gosto muito de slide, ficar passando aquele tanto de slide, que eu acho que a pessoa vai desconcentrando, beleza? Além desse curso que a gente vai fazer hoje, vai ter o aplicativo dos mesários, tá? É o aplicativo que vocês vão baixar lá na loja da Play Store e fique tranquilo, tá? Que ele é rapidão de fazer e no final vocês vão mandar para mim o certificado de conclusão do curso, tá? Para a gente emitir os certificados, vocês vão ter direito ao dia de folga pelo domingo e o dia de folga pelo treinamento pelo aplicativo do WhatsApp, beleza? Esse certificado, gente, vocês não estressem, vocês vão mandar para mim depois das eleições. Na última eleição eu tive muito problema, porque eu achei que os mesários ficaram muito ansiosos querendo essa declaração logo. Eu não tenho condições de dar essa declaração para vocês agora, só que a gente vai entregar logo depois das eleições. Eu não vou descansar enquanto eu não entregar todas, a gente vai mandar pelo WhatsApp, por vários locais, tá bom? Então peço a compreensão de vocês, porque no dia da eleição é muito tumultuado, a gente não vai parar tudo que a gente está fazendo para fazer uma certidão, tá? Ninguém vai ficar sem certificado. A minha ideia é fazer um arquivo único e mandar para vocês com assinatura digital, tá? Que é uma assinatura reconhecida por lei, a juíza vai assinar digitalmente, ou eu assino, tanto faz, meu token, e vai valer com uma certidão, beleza? Fiquem tranquilos que vai dar certo. E aí é o seguinte, vocês vão fazer o curso pelo APP, agora à tarde eu vou falar sobre esse curso com vocês, sobre o curso do APP, ele é muito fácil de fazer, mas ele é muito bom. Me surpreendeu positivamente esse curso, ele é rapidinho, vocês conseguem fazer em 40, 50 minutos, até menos, e ele vai dar o direito à folga. E aí vocês vão mandar para mim esse certificado de conclusão do curso. Quando? Quando? Depois da eleição, tá, gente? A gente está organizando um monte de coisa, um monte de ação aqui tramitando, pauta quebrando, tá? Então eu não vou mexer com o certificado de mesário agora, mas depois das eleições, na semana posterior às eleições, vocês já vão ter todos esses certificados em mãos, tá bom? Então, a maioria dos mesários vai receber o auxílio alimentação, que esse ano continuou no valor de 30 reais, a novidade agora é a carteira digital do Banco do Brasil, não sei se todo mundo baixou, mas hoje à tarde também eu vou trabalhar muito com vocês a respeito dessa carteira. Foi a opção que foi feita, foi imposta pelo TSE, a gente não teve escolha. Sério, tem gente que vai receber em dinheiro e tem gente que vai receber pela carteira. Por que que tem pessoas que vão receber pela carteira? Porque quem foi convocado depois do dia 20, tem muita gente, a gente teve muita substituição, não deu tempo de mandar os dados para o banco. Então essas pessoas aqui, que foram convocadas, não é discriminação, quem foi convocado depois do dia 20, como não deu tempo de mandar as informações para o banco, elas vão receber por dinheiro. Aí nossa equipe vai passar no dia da eleição entregando. Pode ficar tranquilo que o dinheiro vai chegar para todos lá, a diferença é só que quem vai receber em dinheiro tem que assinar um recibo. Só isso, tá bom? Quem não tiver cadastrado no aplicativo da carteira digital, do Banco do Brasil, cadastra, é muito bacana, lá tem outras funções, não tem taxa, não tem nada, não cobra nada. E se você não tiver Banco do Brasil na sua cidade, aqui tem, você também tem a opção de fazer compras com o aplicativo. Ele é muito bacaninha, você consegue transferir dinheiro de carteira para carteira, tá? É um produto interessante, eu já trabalhei com vocês na semana, com vídeos, mas eu sei que muitas vezes vocês não têm tempo. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse produto do Banco do Brasil, a gente vai falar, tá? Quando que você vai poder pegar esse dinheiro? Do dia 9 ao dia 20 de novembro. O que que é? A carteira BB, eu vou passar segunda-feira para vocês, que é o primeiro dia do produto. Deixa eu pegar aqui para... Deixa eu interromper. Vamos lá, vou tentar seguir. Pessoal, quem tiver com o som ligado, por favor, desabilite, tá? Aí, o que que acontece, gente? Para sacar, para o dinheiro cair na carteira digital, é até o dia 20 de novembro. É uma contrassenha. Mas depois que o dinheiro caiu na sua carteira BB, acabou. Você não tem limite de prazo para gastar esse valor. Beleza? Deixa eu só desinabilitar aqui quem tiver com o áudio ligado, porque está me atrapalhando. Eu não consigo. Beleza? Vamos continuar. Bora continuar? Beleza. Vamos seguir aqui, galera. Então, é o seguinte. Essa questão da carteira digital, a gente vai trabalhar com vocês, principalmente no WhatsApp, tá? Se vocês tiverem maiores dúvidas. Mas não tem prazo para gastar. Tem prazo só para digitar a tal da contrassenha, que eu vou explicar para vocês segunda-feira. Beleza? Mas, juntamente com o material de vocês, a gente vai ter alguns kits de higiene, tá? Três máscaras para cada um dos mesários. Se for pouco, se vocês acharem que é pouco, vocês podem trazer as máscaras de casa. Eu até recomendo, porque se acabar essas máscaras aqui, vocês vão ter. Para descartar as máscaras, eu peço que vocês coloquem no saco plástico. Não pode jogar diretamente no lixo. Beleza? Mas, nós vamos ter também aqui as viseiras. Essas viseiras são de uso obrigatório junto com as máscaras, tá? Eu fiz um vídeo agora à tarde explicando como monta essa viseirinha. É bem tranquilo. Vão ter quatro álcool gels desse aqui. E esse álcool gel pequeno para o próprio mesário. Esse é só para o mesário, tá? Nenhum... Nenhum desses... Deixa eu cortar o áudio aqui. Pessoal, vamos cortando o áudio. Nenhum desses itens aqui vocês têm que devolver. Tá entendido, galera? Isso aqui é tudo descartável. O kit de higiene, tá bom? Agora, o material do mesário vocês têm que devolver para a gente, porque tem muita coisa importante aqui. Beleza? O material do mesário eu vou explicar um pouquinho mais para frente e a gente vai falar de outras coisas aqui. O interessante é que nessas eleições, diante dessa questão da pandemia, a gente vai ter algumas diferenças. Vocês vão ter a mais aqui. Dois auxiliares no local de votação, mais o administrador de prédio, que é aquela pessoa que cuida do prédio, abre o prédio. Um auxiliar vai cuidar das justificativas eleitorais. Justificativa não vai mais ser feita na sessão eleitoral. Vai ser feita do lado de fora manualmente. Para quê? Evitar aglomeração. E depois a gente vai lançar a justificativa para o leitor. Você vai explicar que ou ele faz com o menino lá fora, ou vai lá no fórum, ou tem a opção também de fazer a justificativa agora pelo e-título. Se a pessoa estiver fora do município e tiver o e-título, ele consegue justificar também o voto dele. Beleza? Esse auxiliar aqui vai ficar revezando um com o outro. E o outro auxiliar, gente, ele vai ficar na entrada do local do voto de votação para inibir que eleitor entre sem máscara e o eleitor também, ele entre sem documento com foto. Beleza? Quais que são os documentos com foto que são aceitos? Identidade, carteira de motorista, mesmo que estiver vencida, vale. Passaporte, carteira de trabalho. E o e-título, gente, só é válido se, e só apenas se, ele tiver foto. Porque tem alguns e-títulos que não têm foto, eu não vou explicar para vocês o motivo, porque senão a gente perde muito tempo. Beleza? Se tiver foto, vale. Se não tiver foto, não vale. Tá bom? Deixa eu silenciar mais um aqui e a gente vai. Estou vendo a mãozinha levantada aqui. Vou responder do WhatsApp, beleza? Qual que... Das sete da manhã às dez da manhã, pessoal, a gente vai ter as prioridades de votação, que é a pessoa com mais de 60 anos, pessoa com comportamento de risco, com... Vamos lá, pessoal. Vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar, vamos colocar no mute. Senão eu não consigo, eu não consigo concentrar. Vamos ver aqui. Quem que está com... Você não está conseguindo entrar não, né, Maurício? Vou controlar isso para mim. Tá? Não, beleza. Então, vê se você consegue. Eu não te coloquei como anfitrião, né? Não dá. Não, é porque o pessoal está entrando muito, cara, e com áudio eu não consigo. Você está dentro da reunião? Beleza, fechou. Então, galera, de sete a dez da manhã é o pessoal da prioridade, certo? Sérgio, mas se chegar um menino de 18 anos lá, ele vai poder votar? Pode, mas aí, preferência, gente, não é exclusividade. Ele vai ter que aguardar todo mundo votar primeiro. E aí, se não tiver ninguém da prioridade para votar, ele pode votar. Mesmo porque vai acumulando, né? Então, esse é o horário de prioridade. Essa eleição, a gente sabe que vai começar uma hora mais cedo, então, em vez de chegar às sete dessa vez, vocês vão ter que chegar às seis da manhã, tá bom? Vamos cumprir o horário, é dever cívico e vamos estar em pé, tá? Eu, quatro horas, eu estou em pé e vamos vencer, que a gente vai superar todos os desafios dessa eleição, que é totalmente atípico. Não haverá biometria, esquece biometria nessas eleições, portanto, todos os eleitores vão ter que assinar o caderno de votação. Quando tem biometria, não precisa, mas como não tem biometria, todos os eleitores têm que assinar o caderno de votação, beleza? Os secretários, a função de secretário é aquela pessoa que fica em pé organizando as filas e preenche a ata, confere documentação dos eleitores, tá? Isso que eu queria falar para vocês, gente. Tudo isso pode ter um revezamento. Vocês podem, entre os mesários, revezar o secretário, às vezes o secretário tem um problema no joelho, ele não está passando bem, esse secretário pode estar no caso de lugar com os outros mesários. Só a posição do presidente que é um pouco mais fixa, né? Que a responsabilidade é mais dele, no que tange a liberação dos eleitores para votar. Mas os outros é bom revezar de olho, gente, de olho. Problema, o eleitor fica lá na fila 40, 50 minutos. A hora que ele chega para votar, ele não está com documento com foto. A hora que chega dentro da sessão, o mesário fala que ele não pode votar. Péssimo. Falha do secretário, falha do auxiliar. Porque primeiro, na entrada, o auxiliar tinha que ter olhado se ele tem documento com foto. Segundo que o secretário tinha que ter olhado. Então o presidente e o secretário, você tem que estar atentos, até o presidente pode orientar o secretário, para ir na fila, à medida que as pessoas forem chegando, verificar se você está de máscara e se trouxe com documento com foto. Se não, não vota. Sério, mas é meu pai, meu pai, ele que me criou, eu devo tudo para o meu pai, mas ele não trouxe documento com foto. Não pode abrir a sessão. A partir do momento que você abre uma sessão, você perde a autoridade na sessão. Beleza, presidente? A curiosidade agora, que está pegando, é de como vai ser o fluxo de votação no dia das eleições. Vou explicar para vocês, e tem vídeo explicando, eu vou passar alguns vídeos para vocês, mas basicamente é o seguinte, o eleitor chega lá no local de votação, o auxiliar, lá fora, já verifica se ele está com documentação, com documento com foto e máscara. Se ele está, ele vai entrar e vai pegar a filinha lá na sessão. A hora que ele entrar na sessão, vai ter um álcool gel desse aqui na mesa, e ele já vai higienizar as mãos dele, certo? Depois, ele vai mostrar, ele vai pegar o documento aqui e vai mostrar para o mesário, se preciso for, o mesário pode pedir para baixar a máscara, para você reconhecer a pessoa, beleza? É a pessoa, você pega, o ideal, gente, que eu estou pensando é o seguinte, a pessoa, ou a pessoa guarda o documento, ou a pessoa deixa o documento e o celular lá na mesa, vocês decidem isso depois, a única diferença é que tem que ficar atento para o cara ir embora e não deixar as coisas para trás, porque o meu medo é essa galera entrar com o celular e começar a fazer igual na eleição passada, gravando vídeo, inclusive é crime isso, tá? De violação do sigilo do voto, tá bom? Aí vocês veem qual que é a melhor dinâmica de vocês, ou pede para ele guardar ou deixa em cima da mesa. Aí tem que ver se o cara é atento, né? Porque se o primeiro mesário, o segundo mesário não estiver atento, a pessoa vai embora e não leva a documentação, beleza? Outra coisa importante é que no caderno de votação vocês têm que marcar um X, porque se não a galera assina no lugar errado. Tem eleitores que estão no caderno de votação e estão com o carinho escrito, impedido de votar. Impedido de votar. Nesses casos aí, o eleitor não vai votar, beleza? Uma estratégia boa que vocês podem seguir é sempre que vocês forem procurar o nome dos eleitores, usar uma régua, tá? Essa régua serve tanto para destacar o claiuto de votação, quanto para você limitar o espaço de assinatura do eleitor. Porque se a régua estiver lá na frente, dificilmente ele assina no lugar errado. E é ruim, né? Pô, põe setinha. A gente sabe, a gente tem compreensão que isso acontece em todas, praticamente em todas as sessões, mas é importante ficar atento, porque é um erro comum, certo? Então, como é que é? O eleitor chegou, o mesário verificou a documentação, a identidade dele, achou ele no caderno de votação, pede para ele assinar e já dá o comprovante. Essa dinâmica ficou diferente, né? Porque antes o eleitor pegava o comprovante no final da votação. Agora não. O eleitor já vai pegar o comprovante imediatamente. O eleitor já vai pegar o comprovante de imediato para ele estar contado. Então, o eleitor chegou, o segundo mesário vai procurar o nome dele no caderno, achou o nomezinho aqui dele, olha o caderninho, para vocês verem a cara. Vai achar o eleitor aqui no caderno de votação. Destaca o canhotinho, tá? O canhoto de votação não é obrigatório pegar, só se ele quiser. Se ele não fizer a questão, você não precisa nem destacar, pode deixar no caderno, tá? Porque a prova, se o eleitor votou na urna, votou na urna, a chance dele ter gerado a multa para ele é zero. A não ser se ele votou no lugar errado, né? No lugar de outra pessoa. Beleza? Então, o canhoto não é obrigatório. Mas se o pessoal insistir, você entrega, se quiser padronizar para entregar para todo mundo, vocês entregam, picota com a regra, pega a assinatura dele. Pegou a assinatura e deu o canhoto, o primeiro mesário vai falar o número do título do eleitor, apesar de que essa dinâmica, eu acho que vocês vão ter que fazer diferente, porque antes, não sei se vocês lembram, o primeiro mesário pegava o título, segurava o título do eleitor e ditava para o presidente. Dessa vez, provavelmente, eu acredito que vai ter que passar o caderno de votação para o primeiro mesário digitar o número, entendeu? Acho que vai ser mais ou menos assim. Você marca um X em cima do eleitor que compareceu na frente, depois, com o tempo, vocês vão ver a melhor estratégia para vocês. Eleição, gente, a gente chega nervoso, a gente começa a embananar, acha que é difícil, mas depois, passou uma hora ali, meia hora que vocês já estão trabalhando, já está fluindo, já está rolando, beleza, tá? Eu não tenho preocupação nenhuma com relação a isso, tá bom? Com relação ao celular, que eu falei para vocês, tomarem cuidado, para o eleitor não ficar tirando foto lá. Se o eleitor tirou uma foto da ONU, vocês vão ter que chamar a polícia e prender o eleitor, infelizmente, tá? Esse tipo de atitude não pode ser tolerada, tá bom? E consta na APA, depois eu vou explicar sobre a APA. Após a liberação do eleitor, ele vai votar, tá? E vota no seu candidato e ele vai limpar as mãos com álcool gel e vai embora, tá? Pergunta, eu posso, o eleitor pode, tem um eleitor que tem muito higiênico, ele pode limpar as teclas com álcool gel antes de votar? Não, tá? A urna é um equipamento eletrônico, é perigoso ela queimar se entrar as placas da urna lá, se entrar em contato com álcool gel. Então, não pode limpar a urna, tá? O que o eleitor tem que fazer? Votou, logo em seguida vai ter um álcool gel próximo lá, vocês colocam o próximo da mesa, ele limpa as mãos, ele já tá com documentos, comprovantes, se ele não pegou o celular, você lembra, ele pega o celular e vai embora pra casa dele. Pode ficar no local de votação batendo papo, tem eleitor que vem da zona rural, ô meu filho, faz tempo que eu não te vejo. Não, tá? Votou, vai embora pra casa, é proibida qualquer tipo de aglomeração. Quem for ficar aglomerando e depois de notificado não sair, vai responder pelo crime, tá? De tumulto aos trabalhos eleitorais. Certo? Belezinha? Então, o fluxo resumindo, eleitor chega, mostra o documento pro segundo mesário, ele verifica a documentação, né? Sem tocar no documento, pede assinatura, dá o canhoto, o primeiro mesário, dita o número pro presidente, a pessoa volta, lava as mãos com água gel e vai embora. Beleza? Parece meio rápido, mas no dia vocês vão tirar de letra. É bem, é bem, é bem fluido isso aí. Tem uma estratégia que muitos mesários usam, que eu acho que vocês podem usar, mas aí depende da equipe, depende se a pessoa está ligada ou não. É deixar uma cadeira lá dentro para já separar um eleitor que já está identificado, né? Para evitar aquele tempo de espera procurando caderno de votação. Então, enquanto o eleitor está votando, você já identificou outro e deixa ele sentado. depois que o eleitor votar, ele levanta e já vai para a votação também. Aí depende, né? Depende do secretário, eu até brinco assim, às vezes o primeiro mesário é muito novo, está lá fundo da lua, não está concentrado, aí não compensa. Aí tem que ser um eleitor por vez. Essa eleição, ela é diferente da eleição passada que teve aquele tumulto todo. Por quê? Porque a biometria atrasou muito a votação e também porque pessoal, quem está com o áudio ligado? Quem está com o áudio ligado? Não estou achando quem está com o áudio ligado. Essa eleição, ela é diferente daquela eleição passada porque eram seis cargos, houve a maior confusão, a biometria atrasou. Essa eleição é tranquila, gente, porque primeiro vota no vereador, depois vota no candidato a prefeito, vereador cinco números, prefeito dois. Votou, galera. É rapidão, não confunde igual confundiu a outra. Eu acredito que não vai ter muita fila, mesmo porque tem muita gente que não vai votar. Quem não votar, a multa é só R$3,50. Então, assim, é de boa. A pessoa pode justificar também que a gente vai aceitar essa questão da pandemia como motivo, porque é uma coisa muito séria. Então, é o seguinte, embora isso tenha acontecido, algumas sessões vão ficar com mais eleitores porque o TSE teve problema na licitação. Então, tem muitas sessões, que está funcionando juntas, que a gente fala sessão agregada. Então, por exemplo, a sessão 1 e 3 estão juntas, por exemplo, lá na auxiliadora. Então, essa questão tem que tomar cuidado também. Beleza? Então, assim, nós vamos dar todo o apoio para vocês. Quem já trabalhou comigo na última eleição sabe da forma que eu trabalho. A gente vai tentar ajudar vocês ao máximo e estar preparando aqui. O seu material de vocês está todo pronto, já com muito carinho aqui, com régua, com tudo que vocês estão precisando. e a gente vai dar todo o suporte para vocês, tá bom? A reunião vai acabar daqui a pouco e a gente vai continuar mais um pouquinho, mais uns 20 minutos e depois a gente vai tirar as duas pelo WhatsApp. Só pode receber a ajuda do voto, gente. Isso aí é um dos trem que dá mais problema no dia da votação. A ajuda para votar só pode ser, no caso de pessoa com deficiência, ou mobilidade reduzida, tá? E só pode ser uma pessoa de confiança e não pode ser mesário nem ninguém que está trabalhando para o partido. Aí, qual que é o problema? Até aí tudo bem. Só que aqui em Silvano não tem tanta pessoa com deficiência assim. A maioria, a maior parte das pessoas que dão problema no dia são as pessoas que são analfabetas ou muito idosas e ficam nervosas na hora de votar e fica demorando para votar, tem aquela dificuldade, né? E depois eu vou explicar o que vocês têm que fazer quando a pessoa demora para votar. Tem que suspender o voto com o código 5555. Está tudo anotadinho. Nesse momento, o ideal é que vocês acalmem os eleitores para que ou ele consiga votar ou eu explico para ele que é bobeira esse negócio, entendeu? Porque, assim, a maioria acha que se não votar vai cancelar a aposentadoria. Eu acho que os polícias fazem um terrorismo. Não é possível, porque o pessoal acha que tem umas teses totalmente loucas. Fala que vai cancelar a aposentadoria, vai, não sei o que. Não tem nada a ver isso, gente. A única coisa que acontece é a pessoa ter que pagar essa multinha de 351 aqui, bem pequenininha, e dá para pagar até pela internet. Ou justificar, tá bom? Depois das eleições. Outra situação, assim, que acontece muito. O eleitor não está no caderno de votação. Pode acontecer do eleitor não estar no caderno de votação, embora seja muito raro. Eu, praticamente, eu nunca vi isso acontecer, tá? Se ele não estiver aqui no caderno de votação, ele vai estar no final do caderno de votação, que tem a lista dos cancelados. Aqui, ó. Só que tem um problema. Essa lista de cancelados só pega os cancelados de outubro de 2018 para a frente. Certo? Os cancelados para trás, mais antigamente, não tem. Aí eu imprimi a lista e vai no material de vocês todos os cancelados da sessão. Cancelados, tá? Se não tiver nenhuma na lista e o eleitor ficar insistindo para não gerar conflito, digita o número do título dele lá. Se a urna habilitar para votar, vota. Pode votar tranquilo. Mesmo não estando no caderno de votação. Só que isso é muito raro e, para não dizer, praticamente impossível. É mais o efeito psicológico para você falar que tentou deixar ele votar e ele não conseguiu. Beleza? Pessoal, transporte no dia da eleição. Na zona rural de Silvânia, Água Branca, Cruzeiro e Quilombo, vai ter transporte, certeza. Na zona urbana, vocês vão falar com o Fred e o Fred, vocês vão fazer um levantamento no grupo com o Fred e quem precisar de transporte, a gente vai mandar transporte na cidade para buscar o mesário azul, certo? O que é que acontece? Eu, nas passadas, eu sempre pedia para buscar os mesários. Só que tem mesário, presidente, que está mais agoniado, trabalhou o dia inteiro lá, está cansado, quer ir embora para a casa dele descansar. O que é que ele faz? Ele pega o próprio carro dele, sobe aqui, o fórum do Silvânia, onde vai entregar as urnas, no fórum, entrega a urna e vai embora. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai fazer um levantamento para quem quiser fazer dessa forma, pega o carro dele, quem quiser dar carona, eu até sugiro os presidentes oferecer carona para quem não tem. Muitos mesários tem carro, quem tiver carro, quem tiver carro pode trazer. Às vezes, o presidente não tem, mas o segundo mesário tem, o primeiro mesário tem, vocês combinam aí, traz a única e pertinho e já livram e vai descansar. Beleza? Na passada, das 37 sessões, 36, 37 sessões da cidade aqui, eu acho que só umas oito precisou de carro. A maioria prefere vindo de carro, mas sim, é o compromisso que a gente estabelece, a gente vai fazer esse levantamento junto a vocês aí e vai oferecer o carro para quem precisar de transporte. Essa questão de transporte, quem não vota no mesmo local, que trabalha, se vai precisar de transporte ou não, a gente vai averiguar no dia também. Beleza? A gente vai passar o contato da galera aí para ver se consegue fazer esse trabalho com vocês também, principalmente locais longe. Por exemplo, a pessoa trabalha no auxiliador e vota no São Sebastião. Nesses casos mais críticos, a gente vai ver se consegue também fornecer o transporte. É uma estrutura meio complexa, por isso que a gente precisa que vocês entrem em contato com a gente para a gente saber quem vai precisar ou não. Beleza? Então, quem vai cuidar dessa parte aqui é o Fred, o Frederico, e vocês vão entrar em contato com ele lá para fazer esse levantamento. Mandamos a lista também dos mesários de cada sessão no grupo. Vocês viram aí a lista. É uma dificuldade que eu reconheço dos grupos do WhatsApp. Manda muita coisa e às vezes algumas coisas passam em branco. Se precisar, a gente manda a lista de novo dos mesários. Você entra lá, procura a sua sessão e vê com quem você vai trabalhar. Às vezes, você já conhece. é importantíssimo porque vocês já combinam. Cada um traz um lanche, um traz o café, outro traz água, outro traz copo plástico. A gente não sabe como vai estar o colégio. Eu estou falando assim, por exemplo, papel higiênico. Ah, mas eu tenho que levar papel higiênico? Lá tem, gente, mas são 400, 500, 600 pessoas que vão passar lá. Acaba rápido, principalmente para a mulher é complicado. Então, leve seu próprio papel higiênico, leve seu copo, leve uma canequinha, leve uma garrafinha de café para vocês irem tomando café e conversando. No começo dos trabalhos, todo mundo está tenso, mas depois vai se soltando, já vai fazendo as amizades. Ventilador também. Tem locais aqui em Silvana que são muito quentes e o ventilador de teto não aguenta. Vocês puderem trazer o ventilador de casa também. Seria interessante. É só sugestão, não é obrigatório. Tá bom? Então, assim, vamos tentar construir na sessão um ambiente mais amistoso possível. Quanto mais amistosa, quanto mais legal você for a equipe, mais rápido passa o tempo. que vocês podem ter certeza. Às vezes, está um lá, tem esse chateado, outro conta piada e vai seguindo o trabalho. O trabalho em equipe é assim. Beleza? Uma dúvida, gente, que é muito grande, e esse aqui é o recado dos presidentes de sessão, é a questão dos códigos. A urna tem três códigos importantes. Tá? Básicos. Problema na urna. A urna começou a travar. Gente, quando o seu celular está travando, o que vocês fazem? Quando o seu computador está travando, o que você faz? Desliga e liga de novo. A urna é do mesmo jeito. Se ela estiver travando, não precisa nem ligar pra gente. Vocês desligam a urna, espero ir de três a quatro minutos. A urna, gente, quando você desliga, ela demora uns cinco segundos pra desligar. Então, tem que ter paciência. Desliga a urna, tira a chave. Cinco a dez segundos ela vai desligar. Você espera uns três ou quatro minutos. Depois você liga de novo, gira a chave, ela demora pra ligar também. E aí você vai colocar o código reinício, tá? De cinco, 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 cinco. É doze vezes. Oh, desculpa. Um, 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 um. Esse aqui, ó, gente. Desculpa. O código reinício é esse. E aí a urna vai voltar a funcionar normalmente. O código de suspensão é o cinco, 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 tá? Esse que eu estava falando quando o eleitor começa a demorar pra votar. Lembrando que não existe voto parcial. Por exemplo, o eleitor votou só pro vereador, né? E ele não conseguiu votar pro prefeito. Nesse caso, ele, 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 se ele não conseguir, não tem como suspender o voto. Agora, se ele não votou nenhum cargo, você consegue suspender, ele pode se acalmar e voltar depois pra sessão. Nessas eleições, eu não acredito que tenha tanta suspensão. A suspensão aconteceu muito por conta da, daquela quantidade de cargos, gente. Seis cargos. Eu tive que anotar. Ó, alguém dá conta de decorar seis números de seis candidatos diferentes. Então, aquela eleição foi muito puxada. Nessa não. Nessa não, essa dá pra decorar de cabeça, né? Tanto de, o de, o de, o de vereador como, é, é, pra, pra prefeito. Isso não significa que a pessoa não possa levar cola. Pode levar, inclusive, o santinho do candidato. O que não pode é aquela quantidade de santinhos. Mas o santinho, ele pode levar normalmente na votação, tá? Eu estou falando aqui, tá quase acabando o nosso tempo e a gente vai mandar no grupo um novo link pra gente continuar a nossa reunião. Vai ser breve, tá? Mas vai ser muito importante e depois, conforme eu falei pra vocês, nós vamos fazer o Tira Dúvidas no WhatsApp. Rapidão a gente vai tirar todas as dúvidas que porventura tiveram ficado nessa reunião nossa aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá acabando? Tá quase acabando. Tira Dúvidas no WhatsApp.